Música 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 Fala galera, beleza? Bruno Clash Royale Hoje mais um vídeo e nós vamos jogar um Clash Royale no barco Vicky Música Eu sei! Música Certo Todos eles são Música 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 Ai meu Deus! Nossa moleque! Vai passar mal! Caraca! Você é louco? Cagando aqui! Sai, sai, sai! Nossa mano! Sabe o que você é Edward? Você não tem medo filho da puta! Tá me dando enjoo! Você ganhou filho da puta! Ai meu Deus! Tô enjoado velho! Estou enjooado velho! Meu Deus! Nossa! Enjoo! Ai meu Deus! Nossa! Eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Vai sair a galera! Caraca! Depois é sensação meme! Tô louco! Tô louco! Caralho! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Meu Deus! Sai, sai, sai! Nossa! Vou vomitar! Tô louco! Tô louco! Eu vou vomitar! Pera! Tô passando mal! Tô passando sorrição! Acabalago! Meu Deus! Eu vou vomitar! Acabalago, pelo amor de Deus. Eu vou vomitar aqui! Nossa, eu vou vomitar! Estou olhando para o celular! Meu Deus! Bruno! Eu não consigo! Tem uma lógica que hoje é fango, por favor! Não, eu estava com o negócio da gente! Vai, caraca! Vai acabar logo, pelo amor de Deus! Nossa, você não vai ver! Eu não estou conseguindo fazer nada! Oh! Acabou! Finalmente! Estou imitando esse negócio! Nossa! Mano, o enjoo é bruto! O enjoo é bruto! Que é de verdade! O barco viking é de boa! Mas o enjoo enquanto você joga! Deixa o like! Pelo amor de Deus, deixa o like que a gente vai vomitar aqui! Eu vou sair ali e vou dar uma vomitada ali no... Lá pro canal a gente gravando a montanha russa! Eu não sei o que foi pior, se foi aqui ou foi lá! Mas enfim, é nóis! Pelo amor de Deus, mano! Que eu não estou aguentando mais! Jesus! Vou vomitar aqui, mano! Meu Deus! Perdi, rapaziada! Tomei um pau! A câmera? Dá like nesse vídeo aqui embaixo! E subscrime aqui em cima! Meu Deus do céu! Vamos pra cima! E quem gostou? Valeu rapaziada! Obrigado Gustavo, tamo junto! Falou! Tomei um pau! 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 Obrigado.